Olá que sou o cabói, sou o forrozeiro, sou vaqueiro, sou pião Viajando em caminho lindo, trago amor do coração Vou levar na minha vida para dançar meu porró Do calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto desta vida, faço tudo que puder Vou pra porra, mas beijando a posta cheio de mulher Vou levar na minha vida, como eu levo uma boiada Trago o teu coração e você que ainda pensa Olá que sou o cabói, sou o forrozeiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro Viajando em caminho lindo, trago amor do coração Vou levar na minha vida para dançar meu porró Do calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto desta vida, faço tudo que puder Vou pra porra, mas beijando a posta cheio de mulher Vou levar na minha vida, como eu levo uma boiada Trago o teu coração Essa aqui é a lavanda, menino Rony Boy Lopin Texas Essa vai lá, tabinha Tabinha, tabinha Segura o tum-tum-tum do Rony Boy Lopin Botei o som no meu carro de CD Eu vou botar pra perder Controlar pro volume a cidade Todo escudo, 500 metros quadrados E o chão fica tremendo Parece até terra em volta Eu tenho uma dança no chão O som do meu carro assustado E no meu carro tá carrega e abre canto Barra, breca, seta, beijo Rock and roll, eu chego a canto Bandeira me bateu, Thiago Até MPB, e aí chega você Com o som do carro enrolado Só se escuta o piado Tocando do sei o que Rola, desliga, sem som aí Camarada, vem! Não está vendo que o som do meu carro É melhor do que o seu O som do meu é o piado danado Toca toda a dança Tem até fio queimado Chão com bombeiro, ameaçado Dessa vez você já perdeu, Thiago Desliga esse som Não está vendo que o som do meu carro É melhor do que o seu O som do teu É um piado danado Toca toda a dança Tem até fio queimado Chão com bombeiro, ameaçado Olha o compadre Lobinho, ó, puxando o fólico Toma! O compadre não vai rasgar essa fólico Que amanhã ainda tem forró demais Botei o som do meu carro de CD Eu vou botar pra perder Quando abro no palo Minha cidade toda escuta 500 metros quadrados E o som ligado E o meio do baile É terra e pop E não dança, sai meu chão O som do meu carro assustado E do meu carro Toca reggae e africano Varró, pega sertanejo Rock'n'lô e o xé baiano Bandeirão bem vaquejada E até MPP E aí chega você Com o som do carro enrolado Só se escuta um piado Tocando no seu fio E aí? Desliga esse som aí, camarada Não está vendo que o som do meu carro É melhor do que o seu O som do teu É um piado danado Toca toda travessada Tem até fio queimado Só se escuta um piado danado Essa missa já perdeu Desliga esse som aí Não está vendo que o som do meu carro É melhor do que o seu O som do teu É um piado danado Toca toda travessada Tem até fio queimado Pago Ramon Alô, menino Em nome de Território Cosmetics Lá em Palma, Socatiz Alô, Duda Almeida Mulherada Aquele abraço Procura aí no Instagram Território Cosmetics Alô, Duda Almeida Olha o sacudido Olha Toma Isso aí não é açucuiuiu não, rapá Me chama Triângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Que ia se ficar melhor Me chama Triângulo Vamos cair no borró Me chama Aleila Que ia se ficar melhor Me chama menina Quero ser do meu chandá Se você não me chamar Eu não consigo dançar só Nessa levada louca Vou não conhecer Mas o bom desse porró Até ficar perto de você Me chama Triângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Que ia se ficar melhor Olha Me chama Triângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Que ia se ficar melhor Quando vou pra vaquejar Eu danço sem querer parar Vejo a poeira subir Eu vejo o João Pica Nessa levada louca Vou não conhecer Ah, se o bom desse porró Me chama Bandeiro Me chama Bandeiro E o cumpade dançando igual o Gangugi Seu cumpade Lobby Olha o saco de lejão Isso aí não A gordura diz não rapaz É o saco Olha o fogo pra go Me chama Triângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Que ia se ficar melhor Olha o bicho Me chama Triângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Que ia se ficar melhor Quando vou pra vaquejar Eu danço sem querer parar Vejo a poeira subir Vejo o João Pica Nessa levada louca Vou demanhecer Mas o bom desse porró Ai, toma Me chama Triângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Que ia se ficar melhor Olha o bicho Matriângulo Vamos cair no borró Tá punk Que ia se ficar melhor Olha o bicho Matriângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Que ia se ficar melhor Olha o bicho Matriângulo Vamos cair no borró Me chama Bandeiro Eita porra, te bora Tchau, tchau.